Meu coração tem sonho antigo Sempre há alguém comigo Pertinho de mim Compartilhar Meus segredos, meus medos Meus sonhos, desejos Tintim por tintim E nos momentos de solidão Ter alguém pra abraçar E me aquecer Fazer eterno o fogo da paixão Ter coisas de amor Pra cantar, pra dizer E se amar você é um crime Eu aceito a sentença Que amar você é um crime É um crime que compensa E por amar você ser crime Talvez eu cura pra sempre Vamos fora da lei Vamos fora da lei Mas não vou viver fugindo Eu me rendo, eu me entrego Fico preso em teu sorriso Preso nesse teu olhar sincero Deus é meu juiz E essa causa está diante dele Eu confesso e eu me escondi E como eu pude te enganar Eu confesso o meu crime Mas pra Deus nunca foi crime Obrigado, Cláudia Leite Anjo de Deus Obrigado Nos momentos de solidão Ter alguém pra abraçar E me aquecer Fazer eterno o fogo da paixão Ter coisas de amor Pra cantar, pra dizer E se amar você é um crime Eu aceito a sentença Porque amar você é um crime É um crime que compensa E por amar você ser crime Talvez eu viva pra sempre como Fora da lei Mas não vou viver fugindo não Eu me rendo, eu me entrego Fico preso em teu sorriso Preso nesse teu olhar sincero Deus é meu juiz E essa causa está diante dele Eu confesso e eu me escondi Como eu pude te enganar Eu confesso o meu crime Mas pra Deus nunca foi nem me amar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Do 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 O que é isso?